Bom dia, gente. Hoje é sexta-feira e a gente acordou, tomou café, desistiu com as coisas de manhã. A gente sai e só veio aqui na Burlington de novo, rapidinho. Porque ontem eu tinha visto um islingue e não comprei porque eu queria ver o preço em outro lugar. Acabou que aqui realmente estava bem baratinho, aí eu voltei para pegar. E agora a gente vai... não sei exatamente, mas aí eu gravo quando chegar. Mó calor como sempre. Ui! Não, a gente saiu da Burlington, veio aqui na Florida Mall de novo, para pegar um Galaxy S5 para minha tia. Eu passei na Notchro, comprei umas coisas, depois eu mostro. Aí a gente ficou com o refrigerante, é uma máquina super fofinha da Coca-Cola. Ela entrega o refrigerante diferente, vamos mostrar. Coloca ali normal moeda, café de crédito. Vou torrar a moeda. É, acaba com essa moeda aí. Quanto custa? 1,75. 1,75. Está aqui no lado dos negócios. Ah, é, está escrito. Esse é o preço. Refrigerante 1,75 de 600 ml, garrafinha. Tudo é 1,75. É, eu vou dizer, eu vou pegar o... Diet Coke. O B4. Ah, B4. Tá? Tá. Legal, hein? Tem Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Diet Coke. Você não quer Coca-Cola Zero? Prefere Diet Coke, né? Vou pegar uma Coca Zero, porque eu prefiro Diet Coke. Então pega Diet Coke. Vou pegar a B4, aí aperta aqui, ó. É, aperta ali o número... B4. Aí ele vai movimentar, ó. Aí tem um negócio super high-tech. Caralho. Pega a garrafa, joga aqui. É, ele já coloca na posição e abre a portinha sozinho. Que beleza, hein? Muito fofo, né? Que legal. Aí tem Coca-Cola Cherry, a Cherry Coke, que já teve no Brasil muitos anos atrás. Fanta Sprite, Fanta Uva. Tem uns chás aqui e água sem gás. Muito bonitinha essa máquina. Legal. É isso, agora nós vamos para... É o que a gente vai agora? Vamos ver o... No Navy Exchange. Pergunta para a Marinha ali. É, vamos ver um negócio aí que tem uma... Você entra em comercial e dá pra quem é militar. Parece que tem uns descontos lá, sei lá, vamos tentar. Ir lá e ver se tem alguma coisa legal. Tem até desconto em... Nas taxas. 500 de taxas. Não, é... Ingressos. É, também tem. E pra qualquer Força Armada brasileira? Qualquer Força Armada. Qualquer Força Armada. Então, assim, Marinha, Exército Aeronáutica, quem for traz o documento, documento de identidade militar e aí já consegue desconto. E na Nike, pelo menos em Nova Iorque, na Nike da 5ª Avenida, eles dão 10 ou 15% de desconto se você for militar também. De Assegarden a gente conseguiu 15. E, enfim, se você for militar, tiver pai, marido, irmão militar, traz a identidade que algumas lojas aqui eles dão desconto pra militar, mesmo sendo de outro país. Cinema depois de 4 da tarde dá desconto. Cinema depois de 4 da tarde dá desconto. Os Estados Unidos, ele dá uma moral boa pros militares. Legal isso. É, maneiro. Vamos lá. Ingressos grandes, papas. Cruzes, que calor. A gente saiu agora do Navy Exchange. É assim que fala Navy Exchange, não, né? Que é um... Não, é mais do que um supermercado. É uma loja, é um supermercado e uma loja de departamento. E uma best buy junta. Só pra militar. Se não for militar, não. Eu perguntei. É, é da marinha, mas ele atende as outras forças armadas. Americanas e estrangeiras. Tem que trazer a identidade. Identidade militar. Aí aqui no... Aí são agora umas 3 e meia. Aí tem um subway lá dentro. A gente acabou comendo que a gente tava morrendo de fome. E é do ladinho do aeroporto. Do lado mesmo, ali é o aeroporto, ó. Tá meio longe, né? Mas do outro lado da rua, ali é o aeroporto. Fica bem do lado do aeroporto internacional de Orlando. Ó, tem um avião decolando ali. E é isso. Chama Navy Exchange. Tem ingresso da Disney com desconto. E aí todas as... Várias coisas com preço um pouco mais barato do que lá fora. E não paga taxa municipal. Então, você vai pagar exatamente o valor do produto e só. Não paga mais taxa. Ó, do Watt & Watt. É bem grande. Tem bastante coisa. Tem tipo bolsa da My Concord, mais barata. Maquiagem. Coisa de higiene. Então, pra vender ticket aqui. Ticket com desconto. Desconto, ó o barulhinho do avião. Aí, gente, está achando o carro. Aí, aí, tem só pra militar. Também só pra militar. Não, aqui, entrou aqui, é só pra militar. Tem que ter a identidade pra poder pagar as coisas. Mas vale muito a pena. Não, só pra mostrar a frente do Navy Exchange. Se você está pegando o alto direito. Depois, a gente coloca o endereço direitinho do bloco. Olá, esse prédio aqui, caramba, é a Target, Super Target. Que é em frente ao Mall 8 Millennium. É o complexo aqui do Millennium Mall. Saímos lá do Navy Exchange. Fomos na Best Buy, comprei uns eletrônicos da minha tia. Depois, fomos no Target, comprei umas coisinhas que faltavam. E agora, a gente vai na Marshalls. Aqui tem várias lojinhas. Ali, lá embaixo, tem a Dollar Tree. Ali tem loja a GameStop. Tem uma loja de comics. Que tem colecionáveis. Revesti no quadrinho. Um monte de coisa assim pra galera que curte. Lá do outro lado tem um monte de loja que está longe. Não estou conseguindo enxergar. Tem a Best Buy lá, mais pra frente. E agora vamos na Marshalls, que dentre essas três. A Rose, a Burlington e a Marshalls. A Marshalls é a que eu mais gosto. Vamos ver. Saímos da... Olha o tempo. Trevas. Já está até com uns... Tem até uns pingos já no vidro. Está muito feio. Saímos da Marshalls. Vai vir o Catalina aí? Catalina. Gente, está muito preto pra lá, ó. Ali em cima. Aí nesse mesmo complexo tem um monte de loja. Olha o maior raiozão pra lá. Não perdi, não peguei. Ah, tem aqui um monte de lojinha. Nossa. Loja de coisa de bicho, petco. Kirkland, coisa pra casa. Ah, Sally Beard Supply. É tipo a Ricks. Vem de coisa de... Cabelo e tal. Isso aqui é. A Dollar Tree. Loja de um dólar. Pierre, não importa se é coisa pra casa. Ó, a Dix, que é a loja de mega esportes. Ah, é a Dix. Ali. Aqui, ó. Vai ver a Dix, loja de esportes que é vizinha da Toya Russ. Dá pra entrar assim, né? Dá pra entrar assim, né? Baby Loss. Loja grande, hein? Não, a gente vem amanhã. É, amanhã, né? Caramba. É. A gente tem que elencar o que faltou. É. Dar um tique na lista. Essa loja de esportes. Dix. Ah, essa é a outra Ross que tem. Por aqui. David's Bridal, que é a loja de vestido de noiva. David's Bridal. Eita, até revestida. Caraca, deve ser difícil casar, hein? Loja de colchão, loja... Ótica. BD, whole sale club. Deve ser tipo... Acoustico. É, além de poder atacar no Mercadão, assim. Então é um grande plaza, um grande centro comercial do lado do Multimillenia. E tem a Super Target lá do outro lado. Como é que vale muito a pena? Uma coisa que a gente viu agora... Acho que a gente já tinha visto isso, mas a gente não lembrava. A Target, ela bate preço se você trouxer... E a direita. A gente vai com o iPad, mostrar esse negócio aqui. No próprio site da Target, estava R$34,99. E na Target, estava R$44,99. Aí a gente mostrou, ela abateu, R$10. E outro produto que era de outra loja, era tipo na Amazon até. Na Amazon era R$19,99 e aqui era R$24,99. Ela também bateu o preço. Então a Target bate, cobre o preço. É só ir no Gas Service, mostra pra ela... Ô, Felipe. Mostra pra ela e ela abona e aí dá os descontos e fica pelo menor preço. Aí vale a pena não ficar toda hora... Ah, eu comprei uma coisa numa loja, comprei uma coisa na outra e fica pulando de galho em galho. Vem no Target que eles fazem o levantamento de preço. Se tiver mais barato em outro lugar, eles abatem e você compra tudo no mesmo lugar. Vem mais prático. E ganha tempo. Agora vamos jantar no Vitórios, que é um dos restaurantes brasileiros que tem aqui. A gente está num outro plaza aqui. Essa rua qual é, hein? International Drive. É International Drive mesmo? International Drive na altura de dois plazas, assim, que é um coladinho no outro. Uma lojinha colada na outra. Tipo um centro comercial mesmo. E aqui tem celare de mala, tem pendente brasileiro e tal. O Vitórios, que é um restaurante brasileiro. Perfumelente, que é grande, bem famosa. Também de brasileiro. Isso aqui é meio que um reduto. Tem até a bandeira do Brasil ali, ó. Vamos no Vitórios. Vitórios é comida brasileira, tipo, low cost, né? Baratinho. É paga barato e é buffet. Come quando você quiser. É uma alternativa. Não que ninguém seja louco e com saudade da comida do Brasil, mas é uma alternativa barata que você come bem. É simples, mas você come bem. Verdade. Onde está ele, vida? Tá bom? Vamos lá. Os horários de funcionamento. Basicamente, abram os e-mails e fecham a meia-noite todo dia. Vamos ver quanto está agora. Aqui todo mundo fala português, não precisa nem se esforçar. Não, nenhuma preocupação. Aqui só tem brasileiro, só tem gente, só tem cliente brasileiro e funcionário brasileiro. E aí, aproveita pra te falar. É isso aí. Jantamos no Vitórios, esqueci de mostrar lá. Fome era negra, como pra variar. Gente, eu com fome, sou ninguém. Fome e sono, não consigo raciocionar. Do lado do Vitórios tem essa loja de mala, que é Inovation Luggage. Como eu falei, aqui é Reduto de Brasileiro. Sim, sim, ó. E essa loja é só de brasileiro e tal. Vende um monte de bagagem pra carrinho. Pega a chave do carro. Ah, tá. Reduto de Brasileiro. Então tem mala ou aquela sacola pra botar carrinho de bebê, se eu tiver fazendo chuva. Uuuuh, malas baratas, eu comprei essa aqui, ó. R$34,99. É tipo aquela sacola, lona de viagem, mas ela tem roda e alça. E do lado lá que eu falei que tinha a Perfumeland, tem ali, do lado do Vitórios tem o Durandão Vermelho, Perfumeland. A Perfumeland tem Moroccan Oil, Aquele do bambu. Ih, gente, tô escolarizada. Silicon Mix. Man and Tail, aquele do cavalo, né, que faz crescidinho, cresce o cabelo, cresce pelo. E o Moroccan Oil de R$250 tava R$34,00, e na RICS tá R$42,00. Então o preço tá bacana. Vale a pena vir aqui. Tem um monte de coisa lá. Tem várias coisas com preço bom, outras nem tanto, tem que dar uma pesquisada. Mas aqui é um reduto bacana, assim, pra vir e dar uma olhada nos preços. E essa loja de esporte também é da Perfumeland. Que aí fica do lado da de bagagem. Lola de bagagem. Atletic Planet. São 10 horas da noite, já tô, tipo, me escorando na parede. Aqui é só portugueses. Ou espanhol. E... Ai, Tia, tô cansada. Mas a gente vai acordar cedo pra tomar café com os personagens. Então vejo que eu já... Ai, coisa linda. Tem cada coisa fofa. Aqui é só tênis. Ó, aqui da Puma. Isso vende no Alt. A gente não sei quanto. A gente ainda não foi na Alt. Ah, não tem preço. Deve ser de graça. Pega e leva, né? Nossa, tem muita coisa. 45 dólares. Ai. Quatro. Quatro. Trinta e três. Trinta e três. Ah, trinta e três é infantil. Que isso? Nem pra mim. Manda isso, meu amor. É isso. Que isso? Entenda e três. Obrigado.